O que você tá com essa carinha aí? Tá viva! Tá viva? Oi galera, eu sou o Zaquinha, na Skydive em Boituba, tem mais uma vítima. Você tá jogado avião? É o Felipe! Felipe! Ô Felipe! E aí, Pelipão! Beleza, Bruno? Eu sou o Zaquinha. Eu sou quem for levar você pra voar. Jogado avião. Tô certeza disso? Tô certeza. Absoluta? Tô certeza. Vamos jogar avião então? A primeira vez? Primeira vez. Mas não é o primeiro voo. É o primeiro voo? Não. Vai chegar avião. Vem com quem aí? Apresenta pra gente aí. A Nath, minha namorada. E aí, tudo bem? Você não vai não? Como não? É fugir só tua cabeça. Eu gosto de lavar aí, hein? Beleza? Vamos treinar então? É nóis? Ok então. Vamos salto pra nós. Vamos leta, cara. Vamos leta, cara. Vai que tá caindo a frente. Hey, gente. Como é que ela vai seguir esse dia? Vamos. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí